Vambora pegar esses... Opa, peraí, peraí que eu já tô tomando um tiro aqui. Eita nossa. Ah, tomei um tiro, meu. Vambora pegar esses humanos agora, impedir eles de escaparem com o helicóptero. Lá estão eles, ó. Por isso que eu tomei os tiros já. Vou ter que me preparar pra pegá-los. Vamos por aqui pelo lado, acho que é melhor. Aqui, ó. Vamos lá, vamos saltar aqui. E caraca, tomei um HS no ar. Na verdade eu caí ali, né, mas tudo bem. Beleza, tô escondido aqui. Eles vão passar agora. Tem ali um ceratossauro. Tá devorando uma carcaça. Vamos lá, vamos na manha. Cadê, cadê? Por aqui, ó. Eles recuaram. Ali tem um. Ó, vou pegar, vou pegar. Toma. Ai, quase. Pelo menos acertei uma mordida. Aí, já tá valendo. Ganhamos assistência. Uma mordida e um tapa, né, que a gente deu. Vamos ver. Tem um ali em cima. Ok. Já estamos recuperados agora. Vamos pegar. Estão lá. Vambora, vambora, vambora. Tá na hora. E opa. Já era. Devorada. Estamos escondidos aqui. Coitado. Caiu aqui um sucumimo Beryonix. Aqui, ó. Toma. Mordida. Toma. Mais uma. Opa, escapei. O cara tá tacando fogo na gente. Olha ele ali. Aí, peguei. Ah, não. Ah, ele desviou. Corre, corre, corre. Corre, corre, corre. Aí, vamos recuperar agora. Vamos ter que... Né, comer um pouquinho aqui. Tem uma galinha gigante aqui do nosso lado. Com licença. Quero me alimentar. Muito obrigado. Nossos olhos estão pegando fogo aqui, ó. Ali estão eles. Vamos ver. Vamos pegar aqui, ó. Foi. Opa. Aí. Mordida. Já era. Ajudei. Isso. Seu amiguinho já caiu. O próximo é você. Toma. Peguei. Eu falei, ó. Ó, 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 ó. Já era. Aí. Mais mordida e já era também. Cris. Fazendo a limpa aqui. Ó. Toma. Não peguei. Ah, faltou. Faltou força na perna aqui pra saltar. Aí. Mais umas. Garradas e mordidas. Opa. Deixa eu girar aqui. Toma. 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 Ah. Vai, acerta. Eliminei. Beleza. Eliminado aqui. Ô, ô. Tô atirando na gente. Corre, 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 corre. Aí. Consegui escapar. Ah, não tomei. Não escapei nada. Ah. Socorro, socorro. Ah, não, não, não. Ha, ha, ha. Muito horrível. Horrível. Ali tão eles, ó. Um acabou de cair ainda. Pelo que eu tô vendo, tá bem difícil pros humanos. Ó. Passamos por cima do cara. Ha, ha. Aí. Mais alguns. Toma. Mais uma. Vamos girar. Vamos girar. Tira. Acertei. Caraca, velho. Eliminei. Beleza, beleza. Tá tranquilo. Morde, morde. Morde. Com pouca vida mesmo. Derrotando. Caraca, velho. Incrível. Caraca, velho. Ó o Raptor. Ó o Raptor fazendo a limpa. Ó o Raptor fazendo a limpa. Ó o Raptor. Mais um. Eita. Nossa, galera. Vocês viram? Foi ali uns cinco seguidos. Respeito Raptor. Aí, devorar agora. Não. Ah, não deixou a gente comer. Mas tá valendo. Pelo menos a gente eliminou um monte. É, tá bom. Eles conseguiram tomar aqui. Vamos lá, vamos lá. Ó, correu pra cá. Ah, não deu. Não deu pra pegar. Que bloqueado ali. Ô, já atropelei um. Aí, ó. Aqui, aqui, ó. Ah, não deu. Toma. Acertei. Ah, vai recuar agora. Ó, atrás dela. Ah, acertei pelo menos. Aí, vem aqui. Ah, eu tô tomando muito. Já era. Ah, consegui dar dano ainda. Estamos de crocodilão agora. Vamos impedi-los aqui. Vamos correndo. Tentar pegar pelo menos essa aqui, ó. Ai. Quase, galera. Quase. Ah, lá estão eles, ó. Vamos dar a volta aqui. Peraí. Cadê? Aqui, ó. Foi. Peguei. Aí, eliminei. Aí, devorei um já. Recuperamos até a vida aqui. Vamos correr aqui. Nossa, tomei. Caraca, velho. Tomei uma aqui, ó. Calma. Foi. Ali. Bem ali. Toma. Mais um. Aí. Não. Ah. Galera, caímos, mas pelo menos conseguimos eliminar dois e chamar atenção pra eles não irem no helicóptero. Tá valendo. Eu quero aplausos. Crocodilão ali, pelo menos fez a festa. Aí, ó. Vamos acertar. Ó. 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 Não pegou, caraca. Agora pegou. Eu nem vi. Ele tava escondido ali na... No matinho. Provavelmente. Na... Nas folhas. Aí, ó. Recuperando um pouco. E voltamos à ação. Temos que tentar impedir de avançar. Ih, já tão ali. Ô, louco, velho. Que isso? Vamos subir correndo. Vamos pedir. Vamos impedir. Acertei. Ó, pegou nos dois, mas... Não deu em nada. Infelizmente. Vamos tentar pescar eles aqui. Vamos ver se a gente consegue. Ali, ó. Ó, 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 ó. Quase peguei. Não! Vencemos? Acho que não. Eles conseguiram escapar. Ah, não acredito, galera. Eles conseguiram escapar. Estão indo embora. É? Fazer o que, né? A gente tentou. Eu tô aqui com o meu parceiro. Vamos ver se a gente consegue capturar alguns dinossauros. Ele tá indo aqui. Eu tô dando cobertura. Cara, eu não vou te seguir aí embaixo, hein. Follow me o cara mandou ali, ó. Beleza, vamos por aqui. Ali, eu tô vendo um espinossauro que já vai deitar. Vamos lá. Toma. Cai, espino. Cai. Uh, ele tá vindo pra cá. Corre, corre, corre. Ele parou? Ele caiu? Vamos ver. Cadê? Ele tá lá. Ele não caiu. Vai, vai cair agora. Ele já caiu. Eu tô sendo seguido? Não. Beleza. Vamos recarregar. Reload. Tô sendo seguido aqui pro... Sai, voador. Vai incomodar o outro. Fui atropelado por um... Bruxeratinho. Tá na hora de capturar os dinossauros aqui e levar pra Valhalla. Vambora. Observando aqui. Nada ainda. Tô vendo que a treta é ali na frente. Eita, nossa. Toma, aquela cabeça. Aí. Acertamos algumas. Já caiu. Ganhamos até a assistência. Ah, vamos pegar aquele voador. Ah, vem aqui, voador. Cadê você? O cara tá jogando em mim. Ah, tem que ter um cerato. Tinha um cerato atrás, hein? Tinha um cerato atrás da gente. Eu vi que o cara tava atirando em mim em fogo. Não tava entendendo nada. Beleza. Recuperamos aqui. Vamos ver se tem alguém atrás. Não. Ok. Calma. Vamos respirar um pouquinho. Ali, ó. Vamos ver se eu acerto. Toma. Pegou? Não sei. Eita. Passou um cerato de chapéu. O que que era aquilo? Olha o bicho, olha o bicho. Olha o bicho. Opa, tem um aqui. Vamos lá. Cadê ele? Ah, fui eliminado. Não consegui enxergar. Formando aqui uma barricada para a defesa. Vamos lá. Eles aqui colocaram até vida pra nós. Opa, tô invadindo. Invade isso aqui, rapaz. Olha o bicho. Olha o bicho aqui. Elimita, elimita. Não deixa ele vivo. Ai, caraca. Eu vou ir longe. Toma. Pegou? Não, não pegou. Eles destruíram a nossa barricada. Vamos atrás dele. Não vamos deixar. Ele tá se recuperando aqui. Aonde será que ele foi? Cadê você? Ali, ó. Toma. Isso aí. Não vamos deixar. Atira nele. Isso aí. Derruba. Boa. Isso, galera. Aqui, ó. Capturei um Rex. Oito. Passou derrasante aqui o bicho. Eita. Sai. Vai pra lá. Corre. Acabou. Acabou. Aê. Fui salvo. Já tô vendo toda a galera lá na frente lá, ó. Vamos ajudar a trupe. E passou. Eliminado. Olha ali a Mafalda. Vamos atrás dela aqui. Uh. Ah, fui. Caraca. Foi levada. E lá vamos, nós. Ó. Um já foi eliminado. Levantaram o outro ali. Toma. Acertei. Aqui. Cadê? Aqui. Vamos pegar. Vamos pegar. Toma. Eliminado. Mais um. Quanto isso, tô pegando eles aqui escondidos, ó. Por trás. Os outros nem viram. Eita. 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 Só falei dos outros aqui. Pode cair agora. Quase que me derrubaram. Foi eliminado. Tá, tá valendo. Pelo menos eliminamos os dois. Eles estão bem aqui escondidos, ó. Estão todos aqui. Acertei. Vamos pegar esse aqui. Ó. De novo. Acertei. Até eliminou ele ali. Aqui, ó. Tô vendo ele. Tô vendo ele. Vai fugir não. Ih, eliminado. Muito bom. E ali um espinossauro. Geneticamente modificado. E eliminou a Mafalda. Aqui tem um. Ah, não deu pra salvar o meu amigo. Não deu pra salvar, mas vou vingá-lo, pelo menos. Tentar, né? Aqui, ó. Ó, ó, ó. Ai, caraca. Ó, Rabada. Toma. Toma essa. Por essa ele não esperava. Vamos lá. Caraca, não dá pra ver nada. Aí, pronto. Tranquilo agora. Vamos voltar a ação. Já dei aqui uns petelecos na galera. Mais uma vez. Caraca, velho. Pessoal, aqui não brinca em serviço. Tão bem ali, ó. Ó lá eles. Caraca, vai ser difícil pegar. Vamos passar pro outro lado, hein? Já tomei umas. Vamos esperar eles virem. Ali, ó. Agora, é agora. É agora. É agora, pessoal. É agora. Vamos lá. Vamos lá. Aí. Eliminado. Eliminado. Ó o cara. Peguei. Ha, ha. Muito bom. Vamos brincar aqui mais um pouco. Ó o cara aqui. Mais outro que foi eliminado. Ai, nosso crocodilo aqui tá sinistro. Nosso crocodilo aqui tá sinistro. Os caras tudo com medo já. Os caras tudo com medo já. Aí, eliminei. Não, não fui eu, mas... Tá valendo. Opa, quase que eu caí daqui. Muito bom. Conseguimos eliminar vários. Vamos agora recuperar um pouquinho. É isso aí, crocodilão. Se alimente. Caraca, é o rei, né, galera? É o rei. Eu vou fazer a volta por aqui. Eu acho que aqui vai dar pra pegar. Ali, ó. Já tô vendo dois. Beleza. Vão ser eles. Ó um aqui, ó um aqui. Ó o cara aqui. Ele tá fugindo. Ah, conseguiu me driblar aqui com a árvore. Ah, mas esse aqui não vai. Essa aqui, pelo menos, foi eliminada. Muito bom. O outro driblou e aí sobrou pra mulher. Vamos ver se eu pego, porque ela correu aqui, ó. Cadê? Ah, foi lá pra cima. Aqui, 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 ó. Toma. Ai, quase, galera. Quase, quase. Ó o cara aqui. Peguei. Tadinho dele. Nem viu da onde veio. Ó os outros aqui. Opa! Também não viram. Também não viram. Eliminado. Ó, aqui, ó. Ah, não. Não. Ah, tamparam minha boca. Toma. Manda a rabada agora. Sai. Ah, isso aí. Me salvaram. Eu vi ali que o voador me salvou. Aí, ó. Ai, ai, ai. Vem. Não, ele vai me eliminar. Ó a rabada. Quase que eu acertei. Ah. Tá, não precisei. Deram ali uma lapada nele. Passando aqui pro outro lado. Olha aqui, olha aqui. Toma. Eliminado. Peguei. Aí, ó. Não, agora eu vou ser eliminado. Não. Foi bom o reinado nosso, né? Foi bom. Será que o nosso acro vai conseguir eliminar alguém antes de acabar a partida? Vamos ver. Por aqui, ó. Olha ali, olha ali, olha ali, olha ali. Olha ali. Olha ali. Peguei. Ai. Maravilha. Ó, ó, ó. Tá passando. Ah, vou deixar passar. Passou por mim ali a mafalda. Aqui, 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 ó. Ah, esse cara vai cair. Ah, esse cara vai cair. Vem. Não. Foge. Ah, conseguiu me driblar, velho. Não acredito. Ah, mas essa aqui não. Essa aqui não. Eliminado. Aí, ó. Um pouquinho de alimento. Ih. Acabou. Conseguimos aqui sobreviver. Nosso time, acredito eu, que tenha ganhado. Não vi direito ali. Mas, bom. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de deixar seu likezão e, principalmente, vários sininhos para receber as notificações dos próximos vídeos. Valeu. Muito obrigado. Até mais e tchau. Fui. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri